E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Sanogi, estamos mais uma vez com o KF E nós vamos falar sobre... Por que que é bom ter miniaturas? E por que que é ruim ter miniaturas? Também Também, de todo mundo E aí, por que que é bom ter miniaturas? Porque elas são incríveis São muito massa Por que que é ruim ter miniaturas? Porque são muito caras Não é só por isso Pessoal, miniaturas Elas estão para o RPG Como o papel está para o RPG Faz parte da raiz da coisa É, eu acho que é Não tem como ter RPG sem ter livro E não tem como ter D&D sem ter miniatura Nem que seja miniatura de papel Com certeza Eu acho que a miniatura é que nem Um D20 para o sistema D20 Assim, essa é a mesma coisa É um negócio que Você pode jogar um jogo de interpretação só na sua cabeça E combinar com outras pessoas Que bolarem um sistema de regras Do plano de brincadeira Até que não tenha regras E acabou Mas dentro do sistema de regras do jogo O uso da miniatura Ele tanto potencializa a diversão Sim Como Esclarece muitas dúvidas em relação A ciclo das técnicas em cima de cada jogo Com certeza Sem ter a miniatura Por exemplo Fica extremamente complicado Para você colocar Vamos lá Eu vou com um exército Para combater Esta criatura Como é que eu vou Organizar Esse exército Em volta dessa criatura Determinar Qual vai ser a ação A localização Sem que fique confuso Para os jogadores Sem que fique confuso Para o mestre Isso Sem ter pelo menos Uma representação de papel na mesa Você coloca dois dragões Você diz Esse dragão é gigantesco Ele é muito grande É a maior coisa que você já viu no mundo Mas ele pode ser isso aqui Ou ele pode ser isso aqui E a diferença você vê É considerável Com certeza Até a base Deles É diferente Que é a área Que ele vai ocupar No cenário No tabuleiro No grid Que você desenhou Lá na sua folha de ofício Se você não tem Um grid Se você não tem Nem que seja Uma cartolina Recortada com o nome Dragão Colossal Vermelho Para representar Fica difícil Para tu administrar Tudo isso na tua cabeça Então A miniatura Ela além de ser Um recurso visual Incrível Porque é bonito Pelo menos 99,9% das pessoas Concordam Que a miniatura É um negócio bonito Se vê Então Ter a miniatura Ou ter a representação Dela Facilita muito A tua vida Na hora Do jogo Na hora Do combate E para muita gente É a hora mais esperada Do jogo Sim Eu acho que 50 a 70% Do jogo É combate Em termos de tempo Sim E o resto Os outros 50 a 30% Que sobra São as outras coisas A galera Está na venda Lá na Na vila Gastando dinheiro Comprando itens Para ir Para ir Para o bater É Tá Então A gente já viu O básico Do porquê Que miniatura É tão bom De se ter Elas são bonitas Elas são colecionáveis Elas são legais Tem Um viés Artístico Da coisa Porque É Se a tua Miniatura Ela foi Esculpida digitalmente Um Artista digital Esculpiu ela Num programa De escultura digital Se ela foi esculpida A mão Um artista Foi lá E fez um protótipo Daquilo Em Em Massa Em clay Em Epox Em barro Que seja Mas foi esculpida A mão É uma obra De arte É uma obra De arte Praticamente não É uma obra De arte Né Então A gente já entendeu Por que é Incrível Ter miniatura Mas Em que momento Ter miniaturas Pode se tornar Um problema Foi Nesse momento O cara Tá tão Absorto A cabeça dele Foi Tão pra dentro Do universo Da miniatura O cara Tá tão imerso Da coisa Ou ele tá viajando Achando a miniatura Incrível Vendo os detalhes Pô cara Esse elfo Droll Tem um detalhe Aqui na roupa dele E tal E ele tem duas espadas E o cabelo dele É branco O bicho Que fofo Incrível Que ele não presta atenção No jogo É A miniatura Ela Sempre gosta de falar Das coisas A coisa Ela tem que ter Uma função Ela tem que ter Um objetivo Quando você vai Botar no jogo Então a miniatura Tem a beleza Tem a atração De você botar Aquele monstro Lá E você vê A boca do monstro A cara do monstro E você Com licença Você bota O soco dragão Do bicho aqui E pá Tem um efeito massa Mas a questão É que isso aqui Tem que ter uma função E a função É ajudar No jogo A partir do momento Em que isso aqui Não ajuda No jogo Você tem que pegar Isso aqui E tirar do jogo Então Se a pessoa Se distrai Porque tem gente Que quer Tem gente Que gosta de escultura Ou tem gente Que é simplesmente curioso E fica querendo ver Tira a miniatura Do meio do jogo Bate nas outras miniaturas Derruba Atrapalha o meio De campo No jogo Se a pessoa Fica querendo De olho Para ver O que é que o mestre Está separado Na caixinha dele De miniaturas Que ele pode colocar No jogo Isso pode De alguma forma Atrapalhar a surpresa Do jogo Pois é Já trollei Meus jogadores Inclusive Botei dois esqueletes Deitados Numa cama E a galera Ficou rita Que hora Que eles vão levantar Para pegar o pessoal Mas não Era só duas pessoas mortas Então assim Você pode fazer Você tem que tomar Esse tipo de cuidado Quando a atenção Que a miniatura Está recebendo É maior do que A função Do que ela está Querendo cumprir Entendeu E você tem que tomar cuidado Isso É um dos grandes problemas De se ter miniaturas Em jogo Só pessoal Que A gente mora no Brasil A gente sabe A dificuldade que é Viver no Brasil E A gente sabe Que mais difícil ainda É conseguir miniatura No Brasil Haja vista A atual localidade De nossas residências Que é no interior Do Nordeste Do Nordeste Ceará Brasil Então Não é fácil Conseguir miniatura É osso Então assim É Por ser difícil De conseguir miniaturas Um dos principais Problemas dela É O custo Custo Né Sua esposa Ela vai Perguntar se De repente Se você for ter um Se você acha Que vai se divorciar Esconda a miniatura Porque senão Não vai dar briga Não diz pra ela Diz que é brinquedo Que é brinquedo Não que não vai me levar Uma de balcela A mim não Eu gostei Com certeza É infinito Mas não deixa ela Pensar Que seria melhor Trocar o carro É mais fácil Você comprar um carro Do que você compra miniatura É mais caro É mais fácil Você conseguir um carro Do que você conseguir A miniatura Que você quer Com certeza Então pessoal Assim A miniatura Ela é muito boa Ela ajuda Ela é bonita É legal É massa É divertido Mas é como eu falei Se ela não cumpre a função Tome cuidado Outra coisa Não O jogo não tem que funcionar Só com miniatura O jogo pode funcionar Sem miniatura Eu já joguei Representando meus personagens Com peão de xadrez Eu já joguei Representando um monstro Com outro monstro Tipo Eu não tinha um esqueleto Eu botei um orc Eu disse Isso aqui não é um orc Isso aqui é um esqueleto Porque enfim É um jogo de imaginação Então você Uma hora ou outra Vai ter que usar a imaginação Então você pode colocar lá Sei lá Uma Uma miniatura De um bárbaro Lá de tanga Lá com o machado na mão E dizer Isso aqui é uma bailarina Com um vestido cor de rosa E você tem que entender E imaginar isso aí Então a miniatura Ela pode servir Só a questão de escala Se você tem uma proporção De tamanho Saber que Existe uma escala De tamanho Uma proporção Mas não necessariamente Isso que está sendo Representado aqui É exatamente O que está A cor de companhia no jogo E aqui temos Uma mulher com um escudo E uma espada Mas eu posso dizer Que isso aqui é uma mulher Segurando um ar Ou posso dizer que é um homem Ou posso dizer que é um Porque RPG É um jogo de imaginação Então assim Eu gosto de desenhar Quando eu quero Uma miniatura na mesa Que tenha exatamente Os detalhes Daquilo que eu quero representar Eu pego um pedacinho de papel De cartolina De 3 centímetros Faço ali o desenho Do que eu quero representar Pinto para ficar bem bonitinho E colo no botão Outra coisa que você pode fazer É assistir o vídeo Que o Vinicius fez Sobre como fazer Aquelas miniaturas De papel E aí você pode fazer Procurar a imagem Que você quer E fazer exatamente O que você quer Que é um vídeo incrível Muito bom Recomendou Então pessoal Era o que a gente queria Falar sobre Sobre miniaturas Nesse momento Falar sobre Por que é bom E quais são as complicações Mas antes da gente Encerrar esse vídeo Eu sei que você Está se perguntando E está querendo Perguntar a gente Como é Que a gente faz Para conseguir Miniatura Então KF Solta umas dicas Para o pessoal Bom pessoal Falando aqui um pouquinho De como adquirei miniatura Vocês podem ver Que eu sou meio louco Então Tem praticamente um estoque Aqui um sistema De estocagem miniatura Ele não vende A pessoa Nem a pau Aí o que acontece Quando eu comecei A comprar Isso foi o que Por volta de 2007 2008 Eu comprava Com o pessoal Do Mercado Livre Eu fui procurado No Mercado Livre Procurava com Vendedores de confiança Por problema Não sei o que Deu problema No meu perfil No Mercado Livre Então eu pegava O e-mail do cara E entrava em contato Direto com o cara Então eu negociava Para eu pagar Em três meses Ter uma quantia grande Ganhava o frete Então ele mandava Uma remessa grande Conheci algumas pessoas Na época era o Orkut Conheci algumas pessoas No Orkut E no Orkut O pessoal também anunciava Imagino que hoje No Facebook Deva ter gente anunciando Com certeza Nessas comunidades Nesses fóruns Então a minha recomendação É Mercado Livre É Há lojas Eu não vou dizer Os nomes agora De cabeça Mas tem lojas Que vendem Miniaturas avulsas É Tem o Mercado Livre Tem o Facebook Tem lojas físicas Se eu realmente Lembrar agora De algum nome Eu coloco aqui Na descrição Sem problema nenhum Tem vários perfis No Instagram Que se propõem A vender miniaturas Em várias regiões Do Brasil Se você procurar direitinho Você vai ver Que tem gente Vendendo miniatura No Nordeste Tem gente Vendendo miniatura No Sul E assim Isso é a forma Mais fácil De você conseguir Aqui no Brasil Como eu tenho Um amigo Em particular Que mora fora E eventualmente Tem alguém na família Dele que vai Ou ele vem por aqui Aí eventualmente Eu consigo comprar Alguma coisa Na própria Amazon.com Mando deixar na casa dele E aí ele Abre a tira tudo Da caixa Obviamente E ele traz pra mim Mas Isso aí Eu sei que Não é todo mundo Que consegue fazer Até porque Você tem que Você tem que pagar Provavelmente em dólar E dependendo do que for Às vezes nem compensa Fica até bem caro A não ser que você Seja realmente Colecionador De um tipo Específico De miniatura Que é o caso Do KF Que coleciona Miniaturas de D&D E aí Você vai buscar Coisas específicas Da sua colação Então Isso tem um custo E Demanda tempo Procura Agora sim Existem Produtores De miniatura Nacional Como nós temos O exemplo aqui Das miniaturas Da Kinero Que Não tem Problema nenhum Em falar o nome deles Porque o pessoal Faz a miniatura Com carinho Com cuidado Tudo direitinho Cobram um preço Relativamente Acessivo É justo É um preço justo Vez ou outra O pessoal Tá fazendo financiamento Coletivo Então assim Tem Tem Como você conseguir Miniaturas Sim Se você for olhar Direitinho Vai ter alguém Perto de você Que tem Miniatura Para vender Então não se acanhe Não tenha medo De procurar Porque vale a pena Tá Então Pessoal Obrigado por nos assistir Se você gostou do vídeo Deixe o like O Dragão UKF merece um like Com gosto Dá um voadouro Dá um voadouro No like E nos siga Nas nossas redes sociais Nós estamos no Instagram Facebook Youtube Spotify 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 agora E aí em breve A gente deve Fazer alguns posts No Instagram Falando sobre miniaturas E aí alguma dúvida Vocês podem Ficar bem à vontade Para perguntar aí Valeu Tchau Tchau